Oi pessoal, eu sou a Ana Cláudia do canal Viagens, Histórias e Outras Coisas e hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do nosso destino aqui em Campos do Jordão e o passeio que a gente escolheu para hoje, que é o Amantiker. Aqui é um conjunto de bosques, de jardins, inspirados em todo o mundo, com lugares muito bonitos, paisagens bonitas e a gente vai mostrar um pouquinho desse passeio hoje para vocês. Vitor, me mostra esse lago aqui, esse lago aqui, será que tem peixe? Acho que tem, eu já vi um aqui dentro. Já vi um peixe, então me mostra onde ele está. Ele foi embora. Tem girinos também? Tem girino? O que é girino? O que é girino? O girino é o filhotinho do sapo. Será que tem? Não. Você fez um pedido ali na ponte? Você jogou uma folhinha e fez um pedido? Que pedido que você fez, filho? O que? Olha aqui para mim e fala. Que o mundo seja de doces. Você ia gostar? Vamos ver, né? Se vai se realizar seu pedido. A gente chegou aqui em um ponto que tem uma vista aqui fantástica. Dá um liga no visual. Sensacional. Vitinho, o que você achou dessa vista? Legal. É, muito alto, né? Da hora, né? O que você está fazendo aí, filho? Pegando pinhão. Pegando pinhão? Deixa eu ver quantos você já pegou. Nossa, para que você está pegando esses pinhões? Para comer. Para comer? Você gosta de pinhão? Eu nunca experimentei. Não? Vamos levar então para a gente cozinhar em casa, tá bom? Uhum. Aí a gente põe na sua bolsa? Pode ser. Aí a gente leva e cozinha lá, tá bom? Então, tem que passar porque o pinhão é durinho, né? O que tem dentro desse pinhão? Uma coisa branca, né? A gente está aqui no labirinto. Eu não sei se vai dar certo. Será que a gente vai se perder? Acho que não. Onde você está indo? A gente vai ficar perdido. Ixi, não tem saída? Onde? Não, aí não é saída. Não passa, mamãe e papai aí. Vamos ter que voltar. Então, vamos voltar. Estamos perdidos, Victor. Vamos lá. Vamos achar o coelho da Alice. Vamos, continua o caminho, filho. Vamos. O que é isso? Ela toca do coelho. Eu acho que o coelho está aí, a chica está aí. As pistas. Eu acho que não. Vamos seguir caminho. Volta. O que é isso, filho? Vamos lá ver. É umas cascas de coelho. Umas cascas de coelho? Vamos lá. Vamos seguir o caminho. Vai. Vai que eu acho que a saída é por aí. Espera eu. Me espera. Eu vou me perder. Aí, é a saída. Não. A gente tem que voltar no lugar. Não, é aqui. Tchau. Eu vou ir por aqui. Cadê o coelho, mamãe? Chegou na saída. Cadê o coelho, mamãe? Uhul. Victor, foi difícil sair desse labirinto? Não. Não? Foi fácil. Foi fácil? Para mim não foi, não. Para mim foi muito difícil. Foi fácil. Então, vamos procurar outro lugar agora. O que você está fazendo aí? Vai subir na charrete? Vai dar uma volta de cavalo? Então, vai. Levando comida para os animais lá na fazenda? Então, tá bom. Vamos seguir o caminho da roça. Pocotá, 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 pocotá. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Bom, galera. E esse aqui foi o nosso videozinho aqui nesse Parque Amanticor. Espero que vocês tenham curtido aí. Se inscreve aí. Dá um like. Naquele jeito e nos acompanhe em outros rolês que a gente vai fazer aqui no Campos do Jordão. Valeu! Oi, pessoal. Hoje a gente veio visitar aqui a Ducha de Prata. Que é uma cachoeira que tem aqui em Campos do Jordão. Um espaço para o pessoal conhecer também, tirar fotos. E agora tem um novo espaço que se chama Selva. A gente vai mostrar um pouquinho desse espaço aqui para vocês. O Vitinho agora vai na neve, na Lerigô. Tchau, tchau, tchau. E aí, meu? Vem cá, fala aqui, ó. Vem aqui. Que isso, mano? Uma babana aí, ó. Vem cá. Fala aqui, ó. Deixa eu ver os seus cabelos danando, tudo zoado. Tudo legal. Vem cá, o Vitor. Eu tô na neve. Espera, espera. E aí, o que você achou? Tem neve no seu olho. Tem. Tem? Como foi? Você gostou? Aham. Foi divertido? Vem cá, esse gabião. Depois de brincar na neve, a gente continuou... Continuou. Continuou seguindo aqui no percurso, ó. E aí tem alguns personagens para tirar foto. Aqui tem uma parte onde os casais penduram a borboletinha com o nome. E tem aqui as asinhas de borboleta, de anjo, para tirar foto. O Vitor tá adorando esse percurso, tá curtindo muito. Vitor, vamos ali tirar foto com o mago. Senta ali no colo dele. Será que ele vai fazer um feitiço? Eita! Tá difícil subir aí? Mamãe, o mago não, mas tem um feitiço de não subir. Tem um feitiço para você não subir? Eu acho que você tá muito fraco, hein? Vamos tentar? Muito bom. Vitor e o mago Mellin. Que medo! Oi, coelho. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Passando frio? Eu tô ouvindo uma voz parecida com a do meu filho. Deixa eu ver. Aham! Achei você! Pessoal, e aqui seguindo o percurso da selva, tem alguns animais para as crianças irem interagindo. É basicamente isso. As crianças gostam bastante. São só os animais que a gente vai seguindo o caminho e no final vai dar na cachoeira. Filho, o que é isso? Você vai fazer um pedido com a pedrinha? Não tem moeda. Não tem moeda. Pode pensar, faz um pensamento aí, pensa bem forte e joga a pedrinha para ele acontecer. Vai. Já. Não foi. De novo que foi tentativa falha. Um, dois, três e já. Muito bom. Eu espero que o mundo seja de dois. Será que vai se realizar? Pessoal, e aqui durante o percurso tem alguns animais, ó. Alguns animais grandões. As crianças vão interagindo. Eu tô aqui brincando com o Vitor. Ele tá se divertindo muito. Bom pessoal, e saindo ali da parte da cachoeira tem aqui um centrinho comercial, ó. Várias lojas de malha, chocolate quente. Então tem bastante gente que para aqui para tomar um cafezinho, depois curtir um pouquinho aqui esse espaço. Bom pessoal, a gente chegou aqui no Prana Park. Aqui tem um complexo de atividades, né? E é um lugar que o pessoal vem para ver o cor do sol. Fica aqui em cima da montanha. A gente vai lá explorar essas atividades e vamos mostrar para vocês mais uma opção de passeio aqui em Campos do Jordão. Vamos acompanhar a gente? A estrutura aqui do Prana, aqui a estrutura para quem não vai ver o cor do sol, a gente achou que tem poucas coisas pelo valor que eles cobram, né? Aqui tem o balanço, ó, como vocês podem ver aqui atrás, tá vendo? O maior balanço da América Latina. Mas tem uma fila grande para você poder balançar, tirar foto, fazer um vídeo. O que tem aqui nesse espaço é o balanço, a tirolesa, que a gente vai mostrar para vocês. E uns bancos, uns espaços para você tomar sol, para apreciar a paisagem. Nós pagamos meia entrada, foi R$ 20,00 de estacionamento e R$ 15,00 de entrada para cada um. Mas para quem é inteira paga R$ 30,00, a gente acha um valor alto pelo que eles oferecem, né? Valeu a pena para a gente conhecer, mas nós não voltaremos. Então foi gostoso, fica aí como dica para vocês, através desse nosso olhar, para vocês poderem fazer as escolhas. Mas é uma opção de passeio aqui em Campos do Jordão. Pessoal, aqui também tem a bike aérea. É uma bicicleta que vai andando sob um cabo de aço, bem aventura, né? Nós resolvemos não participar hoje, mas para quem quiser um pouquinho de aventura, quiser se aventurar aqui com a vista das montanhas, vale a pena. Ó, gente, a bicicleta vai andando por esse cabo de aço. É que agora não tem ninguém andando, mas vai até lá no fundo. Então é uma super aventura. Agora o Victor vai escorregar, que é um tobogano, é nem um escorregadorzinho, né, filho? Um, dois, três, quatro, cinco, quatro. Isso, vai. Ai, meu Deus. Bateu a bunda aí, meu. Vai, claro. Entendeu? Vai lá no lava, então. Vai, o chão é de lava. O chão é de lava. Não pode cair, o chão é de lava, hein? Vamos, Victor, no labirinto. Não pode cair, hein? O chão é de lava. Ih, o chão é de lava. Vai. Cuidado. Ih, vai. Vai, equilibrista. Eu vou aí para o seu lado. Vamos lá, você consegue. Desce aí. Vai. Vamos agora por esse labirinto aqui, ó. Que é mais... Ah, vai subir o obstáculo. Nossa, aqui é o meu lado. Vamos corrigir e depois a gente vai para o labirinto ali. Vai. Agora aqui, ó. Labirinto. Passa para cá. Cuidado, o chão é de lava. O chão é de lava. Vamos lá. Agora vai na ponte. Cuidado. Vai lá, vai lá. Vai, completa a missão. Vai. Ih, o Victor não vai conseguir completar a missão. Vou sim. Vai ser pego pela lava. Vou a lava. Vai sim, vai. Pessoal, estamos indo embora aqui do Prana. A gente ficou umas duas, três horinhas aqui. Tiramos algumas fotos. O Victor brincou lá no parquinho. Tem um restaurante lá embaixo também, para quem quiser almoçar, jantar. Mas agora que está começando o maior movimento aqui, que tem um espaço para o pessoal ver o pôr do sol. A gente decidiu ir fazer outro passeio agora. Então, fica a dica aí para vocês. Aqui também tem esse espaço para ver o pôr do sol. Uma paisagem bem bonita. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se inscreva no nosso canal. E continue acompanhando, que a gente vai postar mais dicas de Campos do Jordão. Até a próxima. Até a próxima.